O Instituto Embraer de Educação e Pesquisa abriu hoje o edital do processo seletivo para a turma de ensino médio 2021 do Colégio Embraer Juarez Vanderlei. Este ano serão oferecidas 160 vagas, sendo 128 destinadas a alunos de baixa renda e que cursaram o ensino fundamental na rede pública e o restante para alunos pagantes de escolas públicas ou privadas. As inscrições começam na próxima semana, dia 31 de agosto, e seguem até 18 de outubro pelo site institutoembraer.org.br ou vunesp.com.br. A taxa é de R$ 55,00. A prova está marcada para o dia 8 de novembro. Podem concorrer estudantes do ensino fundamental que moram nas cidades de São José dos Campos, Jacarei, Caçapava e Taubaté. Ainda falando em educação, um levantamento feito pelo sindicato que representa as faculdades particulares do Brasil mostra que até o final deste ano, mais de 3 milhões de universitários devem trancar a matrícula ou desistir do curso que faz. O número representa uma evasão 10% maior se comparado aos estudantes que interromperam os estudos no ano passado. E entre os motivos estão o desemprego, a redução de renda ou a não adaptação ao modelo de ensino à distância. Pois é, Rose, na contramão desses dados, após o lançamento de um pacote de incentivos para a continuidade dos estudos, a UNITAL, a Universidade de Taubaté, conseguiu diminuir o número de matrículas trancadas. Sobre isso, nós conversamos com a reitora da UNITAL, a doutora Nara Lúcia Fortes. Doutora, boa noite e bem-vinda ao Bande Cidade. Em meio a essa pandemia, vocês conseguiram reduzir o número de matrículas trancadas, essa evasão da universidade. O que vocês ofereceram para os estudantes para conseguir, digamos, essa proeza em plena pandemia? Boa noite e bem-vinda mais uma vez. Boa noite. É um prazer estar aqui, aceitar esse convite, estar podendo contar as ações da Universidade de Taubaté. Primeira mão, nós oferecemos um pacote de benefício. Entre eles, a bolsa emergencial, o parcelamento das mensalidades, um atendimento voltado para esses alunos, entendendo as dificuldades desses alunos. Nós também, acho que o que o aluno acredita no ensino que ele está fazendo e na instituição, em menos de uma semana após a quarentena e o anúncio de que fique em casa e tudo foi fechado, que a universidade parou as suas atividades, nós conseguimos colocar os 43 cursos de graduação remotamente. Que não é um ensino à distância, é uma outra metodologia. E aí, nós fizemos os treinamentos com os professores. Então, foram várias medidas que os alunos permaneceram na instituição. Reitora, como é que está sendo a adaptação dos alunos a essa nova realidade? Porque a Unital ainda segue aí com aulas remotas, né? Tem alguma previsão também já de retorno das aulas presenciais? Todo o primeiro semestre, ele foi concluído com as aulas remotas. Todas as atividades teóricas foram feitas remotamente, ficando então agora para o segundo semestre as aulas práticas. Nós já iniciamos alguns cursos da saúde, as aulas práticas, nos laboratórios, respeitando todo o protocolo. Nós criamos também um protocolo de biossegurança, que ele é seguido pelas unidades de ensino. A partir do dia 8 de setembro, os outros estudantes dos outros cursos também iniciarão as suas aulas práticas presencialmente. É claro que um número bem inferior, nós vamos estender isso até janeiro, fevereiro, se for o caso, mas a universidade continua ativa com todas as suas atividades. É claro que no início, no momento que a gente mudou o formato da sala de aula, que foi um formato remotamente, os alunos estranharam. Os alunos tinham dificuldades, inclusive todos nós. Foi uma reinvenção, né? Essas aulas remotas. Mas hoje, os alunos, nós temos depoimento de professores e dos alunos, dos próprios alunos, que eles estão satisfeitos. Foi uma troca de experiência, de conhecimento entre aluno e professor, que mesmo à distância, teve essa proximidade. Então, foi muito gratificante a gente ver que a universidade, num momento tão difícil que o planeta, que o país está passando, a universidade se reinventou e levou o conhecimento de qualidade a esses alunos. O importante é que a continuidade foi permitida com a internet. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui conosco. Nós conversamos, então, com a reitora da Unital, professora Nara Fortes. Muito boa noite. Até uma próxima. E as madrugadas ainda seguem geladas, mas nos próximos dias o sol predomina, elevando um pouco mais as temperaturas em toda a região. Vamos aos detalhes da previsão com a Desirrebrante, para somar. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. O ar seco ganha cada vez mais força sobre boa parte do Brasil. Um bloqueio atmosférico impede o avanço das frentes frias pelo país. E é por isso que o ar seco ganha força, impede a formação de nuvens de chuva e garante agora sol e temperatura em gradual elevação. Amanhã, a quarta-feira, ainda vai começar bem fria em Taubaté, com mínima de 8 graus. Mas à tarde deve fazer 24 graus e até o final da semana a temperatura vai alcançar os 30 graus. São José dos Campos terá máxima de 25 graus amanhã e acima dos 30 graus no final da semana. Mais uma parada aqui no Bande Cidade. E em instantes tem as notícias do esporte já classificado. Amanhã o Taubaté volta a campo pela penúltima rodada da primeira fase da Série A2 do Paulista. Contra o Sertãozinho. Continue com a gente. Nesse momento a temperatura em Taubaté de 17 graus. Está friozinho. Hora certa para você. Agora 7 e 10. Tchau. Tchau.